Imaginar um mundo sem energia elétrica nos dias de hoje é uma tarefa difícil, né? E se você fosse um engenheiro e precisasse resolver um problema numa rede elétrica? Pois é, presta atenção nesse exemplo a seguir e depois você me diz o que você faria no lugar desse engenheiro aí. Uma empresa de fornecimento de energia, ao instalar a rede elétrica em uma fazenda, precisou colocar dois postes em lados opostos de um lago para permitir a passagem da fiação. Com isso, surgiu um pequeno problema. Para fazer o projeto da rede, seria necessário saber a distância entre os postes e a presença do lago impedia a medição direta dessa distância. E aí, o que você acha? A presença do lago impediria a medição direta dessa distância?